Fiz residência médica em cirurgia geral na Santa Casa BH, onde tive a oportunidade de aprender com profissionais qualificados e trabalhar com um grande volume de pacientes de alta complexidade. Com essa experiência, decidi fazer uma nova residência. Para me preparar para os processos seletivos, cursei o Superintensivo Fórmula, com a aula sobre os principais assuntos dos concursos da residência médica, especialmente o processo seletivo unificado de Minas Gerais e o concurso da Santa Casa BH. Destaco a resolução de questões em aula e os simulados acompanhados de consultoria personalizada. Logo depois, me matriculei no curso para a Santa Casa BH, programa com questões de concursos anteriores da própria instituição, discutidas em sala de aula com esquemas estratégicos. No início desse ano, fui aprovado em primeiro lugar no concurso de residência médica em cirurgia plástica na Santa Casa de Belo Horizonte. Sou grato aos professores do Fórmula, que contribuíram para a realização de mais um sonho. Venha você também para o Fórmula. Prepare-se para qualquer concurso de residência médica do Brasil, com aulas presenciais, sínteses estratégicas e acompanhamento personalizado.